Música Comunidade com a iniciativa RACI, Hadeia Estrada e a Aldeia Banro, Sucup, Fatissi. Comunidade com a Aldeia Banro, Sucup, Fatissi, posto administrativo da Ulara, município Aileu, Hadeia Estrada, Banro, que facilita a movimentação de transporte público-sira. Também, comunidade com a iniciativa de Hadeia Estrada, se dificulta a movimentação de transporte RACI, Hadeia Estrada e a Aldeia. Comunidade com a iniciativa RACI, Hadeia Estrada e a Aldeia Banro, Sucup, Fatissi, posto administrativo da Ulara, Comunidade com a montanha rua para que seja a Aldeia需要. Comunidade com a creative czł glory acompanha com os paus lucrativos da Ulara, Comunidade com a iniciativa elétrica RACI, L refugees at Belo Festival de Marcia VISTA, É isso aí.